Eu sou daqui, sou da terra potiguar Alvinegro que não desiste e vai a lutar Eu sou da frasqueira, sou guerreiro campeão Das multidões não é brincadeira, não Meu coração bate forte e faz pulsar Na certeza de que nada vai nos separar Ainda que passe o tempo, o meu amor não terá fim Por isso eu encho o peito e canto assim Sou ABC, o mais querido É um prazer sempre torcer, fazendo amigos Quando o elefante surge no frasqueirão O adversário sente ferver o caldeirão Sou ABC, o mais querido É um prazer sempre torcer, fazendo amigos Quando o elefante surge no frasqueirão O adversário sente ferver o caldeirão O ABC é tradição Sua história vem de geração De pai pra filho não é moda, não É paixão que não se acaba É paixão que não se acaba Ainda que passe o tempo, o meu amor não terá fim Por isso eu encho o peito e canto assim Sou ABC, o mais querido É um prazer sempre torcer, fazendo amigos Quando o elefante surge no frasqueirão Quando o elefante surge no frasqueirão O adversário sente ferver o caldeirão Sou ABC, o mais querido É um prazer sempre torcer, fazendo amigos Quando o elefante surge no frasqueirão Quando o elefante surge no frasqueirão O adversário sente ferver o caldeirão É um prazer sempre torcer, fazendo amigos 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 Obrigado.